Fevereiro é quando começa o ano legislativo na cidade de Cubatão e o vereador Wilson Pio comentou sobre a expectativa dos trabalhos parlamentares em 2023. Tem um projeto nosso aprovado aqui na casa, que é o projeto de lei sobre o daltonismo, que já foi aprovado por todos os nobres dessa casa e sancionado pelo prefeito. E dessa vez a gente destinamos 180 mil reais e contratamos e pedimos para que fosse feita uma contratação de uma empresa que trata desse assunto, para que possa realmente toda a rede pública municipal, que todas as crianças, seja feito o teste do daltonismo em todas as crianças. Não só a questão do daltonismo, também é um teste de vista também, de visão. E todas essas crianças terão feito esse teste e logo em seguida ela será encaminhada para uma ótica da cidade que se possa realizar uma compra de um óculos para solucionar. Até porque, conversando com algumas diretoras de escola, ela diz que a falta um pouco prejudicial da visão atrapalha no ensinamento de cada criança.